Agora são as mulheres. Eu preciso abrir meu coração. Eu sempre quis ser aquele cara ali, ó, do violão. Ele é popular, as meninas ficam em volta. Até tentei aprender, mas não deu certo, não. Então eu resolvi focar no que eu realmente tenho talento. Olha a linguiçinha! Pra gente de verdade, linguiça de verdade. Amarrada à mão e defumada artesanalmente. Vertigão. Se é de coração, é de verdade. Obrigado.